E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Não era quatro nem três, mas na hora de rimar, gaguejou o verso não fez. E já deu pra entender que o bagulho foi assim. Se ataca, meu amigo, isso é medo de fim. Medo de você, toma só a frente, o que você vai fazer? Medo de você, aldeia, asilo e coliseu. Quando a gente se tombou, você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu, só que eu faço a trilha sonora, mas não te esqueceu. Que o presente tá sendo agora, tu já me venceu. Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu. Quem apoia nunca esquece. Tô sem medo de você, que eu tô parte da nova aula. Eu nunca vi capa preta, tem medo de um chihuahua. Apanha, não te esquece, na frente do povo, cê não vai esquecer mesmo. Voltou pra apanhar de novo. Você vai apanhar de novo, toma a trilha sonora. Eu tô apanhando, não me bateu até agora. É nível entendeu, porque é o vinho lá do sul. Não esquece que o chihuahua morde mais de pitbull. Eu nunca vi um chihuahua morde mais de pitbull. E assim que cê falou, te mando tomar no cu. Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu. Minha rima é a trilha de você voltando pro sul. Brá, 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 brá. Paxeiro tá gaguejando primeiro. Sai do meu bolso, daqui não tô te escutando. Brá, 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 brá. Cabe na tonona, aprende a passar cabeça e me respeitar agora. Brá, 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 brá. Brá, brá. É. Rivo, chamo L, ele, chamo eu. Eu mandei o ataque, esses caras infelizmente não respondeu. Mas tá ligado, né, meu mano? Cê viu que os humilhados são exaltados? Chegou gritando, batendo no peito e agora vai sair calado. É uma noite camarada, sempre os humilhados serão exaltados. Mas cê não arrumou nada no chegado. O exaltado ficou emocionado. É uma noite que não foi pra zero. Sabe por quê? Tô linha de frente. É o chamo eu, pede ajuda até pro chamão. Porque quando eu guia, chamão fica quente. Tá ligado que agora eu vou rimando aqui na improvisação? Eu não chamo o chamão, eu não chamo o chamo. Você perde e sai ouvindo o malvadão. Você tá ligado que é meu mano fazendo o freestyle que o verso agora é emitido. Eu não saio ouvindo o malvadão. Na batalha, irmão, sou seu malvado favorito. Não, não é malvado favorito. Tô chegando em barulheiria até se fosse cru. Mas já que é malvadão, é Tik Tok. Ainda é melhor você ficar de cantinho. Porque no seu crânio nós corta, DJ enrola e bate. Só não joga esse ladinho. Não joga esse ladinho. Eu vou batendo agora, irmão. Esse emocionadinho. Achou que ia ganhar. E até me chamou de gru. Achou que ia ganhar. Jô do cocói. Pegadinha do malanho. Yeah, yeah, gru, gru. Só que tu é mais velho do que minha vó andando de hornete. Tem uma noite do seu bote batendo. Você sabe que agora eu me caso na leste. Tinha falado, é sete Tik Tok. Eu tinha uma ideia da cachola. Se é Tik Tok, vai se tratar, garoto. Só não queimar o meu doze bola. Quando que eu cheguei e falei de Tik Tok? Você tá puxando um ataque pra mandar resposta. Irmãozinho, isso não é hip hop. Eu vou rir, mano, né, meu mano? E vou batando aqui no proceder. Você falou da sua voz, de hornete. Tá com inveja que ela puxa mais grau que você. É valdante. Vamos chamar grau que eu. Mano, agora eu vou ter que ir batendo na base. Com certeza, você se fudeu. Você que pegou lá pro bilete. Pra puxar o grau, chama a sinceridade. Mas ele se acha o rei do camarote. Puxando grau só para os menores de idade. Passamos de palmas, meus amigos. Cê sabe que eu sou o Johnny. Mas tem que fecha comigo, mas não é sujeito homem. O cabelo tem duas cores. Uma é a sua cor, outra é a cor do Johnny. Seu cabelo tem duas cores. Seu cabelo tá dividido. Seu cabelo tá igual a sua mente no bagunça. Seu cabelo tá em conflito. Então escolhe uma, seja verdadeiro. Ou você é, ou você não é fristalheiro. Você é só metade negro. Mas se fudeu que cê bateu com negro por inteiro. Cê falou que eu sou grande, cê é preto. Não tô entendendo agora, meu irmão. Até porque isso daqui é batalha de rima. Eu sou negro de pele clara. Isso daqui é tom sobretom. Se cê não gostou, então estou de mais um pouco. Sem cinismo. E não venha de vitimismo. Botão de emergência. Eu sou nós negão. Não, não, não. Vai pra casa e venha colorido. Cê vai entender do que eu tô falando. Meu mano, por isso eu sigo em sangue. E eu tô sangue adernado. Sem falar de por, falando de amor. Cê não entendeu que hoje eu alço o voo igual com o cor. Eu não estudei mesmo bagulho de tom sobretom. Esse bagulho aí sem juízo. Eu não tive tempo pra aí ficar ensinando cor. Aprendendo cor. Eu fiz improviso. Porque cê sabe, mano, que nessa base eu chego tranquilo e já de riso. Eu não estudei bagulho de tom sobretom. Eu não estudei sobre ser preto. Até porque eu vivo isso. Exatamente. Eu também vivo isso. Mas tive que estudar, te de falar, pra não chegar e falar merda. Por isso que você abriu tua boca, não teve rimas concisas. Fui com uma argumentação, agora eu te acerta. Você fala que um é preto e o outro é branco. Eu te desbanco. Você não entende agora e não depois. Mas ó, quando nós entra dentro do mercado e olha pra trás, o segurança tá seguindo. Nós dois. É você que pensa. Meu mano, eu sou cria. Se eu tá te seguindo é porque tu tá na minha companhia. Mano, sabe que eu não sou bandido. Pelo amor de Deus, parceiro. Meu pai de branco passou batido. E o que você acha que eu vou dizer? Você não entende. Por isso de titular você vai virar banca. É foda mesmo, né? Com os pretos eu não tô na loucura. E com os brancos eles falam muito merda pra nós. Cê não é branco. Também cê não é preto. Mas não vou ficar discutindo sobre isso. Quem é branco quer preto. Eu vim pra mandar rima. Meu mano é minha visão. Eu quero saber da sua vida. Eu sei da minha situação. Quem não tem que agormentar. Tem que trocar ideia, meu parceiro. Estudar sobre sua cor não é coisa de nerd. Se você não estuda, cheira aqui e fala merda. E é nesse movimento que a cultura já se perde. Eu entendo você. Eu entendo você. Não tô te criticando, mano. Eu entendo você. A diferença entre mim e você é que você teve tempo pra estudar. Eu tive que trabalhar pra comer. E o que eu fiz? Cê tava na minha casa segurando o meu suor. Olhando as gotas de chard que eu deixei pra trás. Não. Você vai é cair pra trás. Opinião verde com a sua. Eu já escutei dos capatais. Mas a minha é minha. Cê sabe, mano, um dia eu te amasse em cadarinha. E opinião sua também já escutei um montão. E me dá minha vida pra nenhum deu satisfação. A diferença é que eu vou indiquei a sua. E como você veio aqui em cima. E que te pôr a minha. Esse é o Johnny. Quando o argumento ele aperta. Não entende que ele é só um jovem que vai fazer. Foi barra baseada. Não tive tempo de estudar. Infelizmente a minha escola foi à rua. Eu tive que abandonar cedo a minha geração. Pra investir no freestyle e conseguir salvar a sua. Exatamente. Exatamente. Oh, 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 oh. E quantos anos você acha que eu odeio? Eu sou mais velho que você. Por isso só a cima aqui não arrumou nada. Não tive tempo de estudar. Eu também não. Esse papo de sempre é o ombito que tava numa calçada. Eu sei que é bate de volta, não chora. Tá com pressa, já tá acabando. Você vai embora agora. Você sabe que eu, Remo Nugueto, apressado, se fodeu. Era melhor ter vindo o Barreto. Minha rapaziada, naquele pique, muito barulho pra batalha. E aí, vai pedir um barulho pra batalha. Deus faz conta qual foi sua rima. Que tirou mais grito na improvisação. Que pra cada metade tinha um prado. Vocês tem tudo no pingão. Tá suave, você vai tomar um pau. Porque o verso é fatal. Não tenho regional, estadual, nem nacional. Mas quem é o Rugal? Quem é o Rugal eu não sei. Só sei que não é você, você só engana. Porque se fosse o Rugal não tava na batalha. Você tava lá no fliperama. Ele é a cara de São Paulo. Isso daí geral entendeu. Você subiu com muita sede ao pote. Perdeu o seu. Tá suave, eu subi com sede. Porque o pote era meu. E agora sempre é tipo prado. Você tá vendo como isso aconteceu. Eu tava no fliperama. E agora sempre é tipo prado. E quando você me viu sair da maquininha. Sou bom, moleque maquinado. Eu falei que o maquinado demorou. Você não é sujeito homem. É porque o ronco da palca. No cu foi maior do que o ronco da fome. No ronco da fome. Eu já te matei aqui na levada. Falei de falco. Porque a rima só vale se ela tiver muita cilindrada. O ronco da falco. Nunca foi maior do que o ronco da fome. Por isso que o cara que paga a moto. Antes da comida não é sujeito homem. Tá ligado? Que você perde. Dessa rima. Mas em primeira. Antes de encher o tanque da falco. Eu fiz no corrente e a geladeira. Tá ligado que o bagulho é? Olha pra minha geração. Você tá sem caô. Tá encher na geladeira com as rimas do tanque. 3, 2, 1 Comprar a moto primeiro que a comida não é sujeito homem. A verdade dói. A vida pro brado copia a realidade daquele que é o motoboy. Você tá ligado que agora você já vai voltar frustrado. Daqui uns anos tem vários moleque que vai fazer o corre. E agora você perde pra mim. Porque com certeza você tá de toca. Enche a geladeira quase madeira. E você enche o papo com o ovo na boca. Não. Você tá ligado que eu sou ligeiro. Ovo na boca. Ovo é desse lado. E hoje eu matei todo galinheiro. Você tá ligado que eu já tô na minha. Esse daqui quer pagar a sete. Quebrar não. Perante do rap virou quebradinha. Meu nível é hard. Sabe trocar pra você já tá tarde. Eu sou tipo o rapar. Como fala que eu só ganho aldeia. Se eu classifiquei lá na batalha da arte. Você tá ligado que faz parte de rendo. Pra queimar eu acordo cedo. Eu me classifiquei na batalha da arte. Aquela que você ficou com medo. Aquela que você nunca mais notou. Você tá ligado né parceiro. Que agora você tá errado. Ela até falou que parou lá na arte. Mano eu vou explicar que agora você tá revoltado. Você ganhou lá na minha quebrada. Ô meu parceiro bem lembrado. Lembra que eu tinha te avisado. Que se você não ganhasse o estadual. Aqui na frente você ia ser cobrado. Ô meu parceiro. 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 No seu olho eu mantenho minha disciplina. Você tá ligado que pra fazer verso mano. O cante nunca afina. Você quer me cobrar? Tudo bem. Só que já era meu mano. Sabe que eu mando rima. Verso sempre anima. Antes de você querer cobrar alguém. Vai lá em um estadual e participa. Ixi. Ele já beijou. Você tá ligado. Olha eu vou matar. Realmente tudo eu ia cobrar esse arrombado. Mas pelo visto ele tem nada pra me pagar. Aí sinceramente. Olha eu vou te falar uma fita. Você tá ligado consigo no casião. Você é um arrombado. Não tem nada pra pagar. Se o quesito é fritale. Você é só um zé pagão. Logo você quer me chamar de zé pagão mano. Você é um fudido. Acho que você tá me confundindo. Quem fez sua carreira foi você. Pagando de bandido. Aí. Eu sempre penso na camarada. Porque pra mim ganhar várias batalhas. Nunca paguei de bandido na minha quebrada. Só que você esqueceu uma fita. Essa rima tá batida. Você sabe passou batido. Mas não tá ligado que esse cara na batalha. Agora tá querendo até ser meu inimigo. Você falou que eu ganhei fome na minha música. Só porque eu pagava de bandido. Só que antes de eu ganhar fome lá na música. Eu já espancava esse erro de fudido. Como? Como foi isso? Explica que preto moleque. Entende a rima. Sabe que eu não sou um pé de breque. Eles pedem rima e cê é pé de breque. Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? Mas eu desbloqueei lá na edição de trap. Edição de trap. Mano, cê tá no passado. Fica toda hora falando que é campeão que ganhou várias. Mas não tá ligado, não tá ultrapassado. Eu vou te falar uma vida, camarada. Você tá ligado que pra mim cê é um otário. Cê tá perdendo tempo aí. Conta no folhinho. Enquanto eu só continuo contando o saldo bancário. Palmas e barulho pra essa batalha!